E agora vamos conhecer juntos um pouco mais do bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Quando eu fui gravar nessa região, fiquei surpreso, porque parece um pouquinho do interior de Minas dentro da capital. A gente encontrou muitas profissões que estão acabando em Belo Horizonte, mas que persistem no bairro Santa Efigênia. Fora todas as histórias desse bairro que ajudou na construção da nova capital. Vocês vão viajar com a gente para um universo que muitas pessoas acham que não existe em Belo Horizonte. Então vamos juntos e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho para receber as notificações e dar um joia para mostrar que gostou. Seja no interior de Minas ou na capital, a gente vai falar para vocês das nossas coisas com todo o carinho do mundo. É o Viajando com Toledo e você descobrindo o que há de melhor no nosso estado. Seja no interior de Minas ou na capital. Apoio Cultural Pão de Queijo Xodó de Minas A tradição mineira do pão de queijo Apoio Cultural